Aqui é Siena, diretamente DJ Gouveia, aham E se é DJ Nikini, caralho, só lança brava Tá tocando o maguinho cantando, ele manda eu te falar Chora pra quê? Agacha porra De magrinha é o caralho, a porrada vai comer De magrinha é o caralho, a porrada vai comer De magrinha é o caralho, a porrada vai comer De magrinha é o caralho, a porrada vai comer De magrinha é o caralho, a porrada vai comer Decha a porrada comer a porrada, a porrada descendo Tomara, 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 tomara trave um Aqueci nara, amara, tomara, aqueci nara diretamente DJ Goveia esse é o DJ Nikkini, caralho, só lança as bras tá tocando o Marguinho cantando ele manda eu te falar Chora pra quê? Agacha porra De magrinha é o caralho A porrada vai comer De magrinha é o caralho A porrada vai comer De magrinha é o caralho A porrada vai comer A porrada é fantasente Porrada comeia, porra desse ano Tomara, tomar, 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 tomar O povo agressiva, agressiva, agressiva